Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Craft World. Estamos aqui, tentando terminar nossa casa né velho. Ei, deixando a gente terminar nossa casa. Ata! Eles são muito ruins, Zé. Ata! Valeu! Ah, agora um por outro, cara. Não, não! O que que tu fez, velho? E agora, como que tá a casa? Como que tá a casa? Aqui tá vazio, aqui que tá precisando de buraco aí. Up! Ai ai! Vambora! Vamo lá? Vamos trabalhar? Aí, já tá chegando até aqui a luz! Bora galera, bora lá, bora lá Não vai dizer que tem que ser, ah não, já fechou, já fechou Aqui, boa Beleza Vou colocar mais camas para a galera agora, cadê as camas? Vamos lá, cadê as camas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma cama aqui. Eu vou transferir as camas lá pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ahhhh... Ah, não, não! Ah, não, não, não! Ah, mataram ele já, cara, mas ele chega de madrugada também, né? Falou, 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 Vamo morrer, vai morrer, foge, 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 foge. Boa. Boa. Nossa, cadê o equipamento de toda a galera, hein, cara? Faltam todos equipados. Boa. 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 Bota pra casa Tem que fazer uma porta melhor hein velho E aí 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 Vou fazer o baú, vai! A gente fica triste, carinha desse cara! A gente fica triste, carinha! Eu não tenho mesa, cara! Eu não tenho mesa, velho! Vou botar o Orp Dunch aqui! Por que você caiu, maluco? Eu não tenho mesa, velho! 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 Ah 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 Release Mesa 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 Como que a gente usa esse palco Blah 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 Não tem onde colocar Não estou entendendo Como é que faz para... Tchau, tchau, tchau! Bom, vou usar uma mesa. Bom, vamos lá. Bom, será que dá para usar alguma coisa daquelas coisas que a gente coletou? Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo vender alguma coisa aqui nessa loja. Buy não é buy. Quero sell, quero vender. Tem como vender, não? Quero vender, cara. Outra eu não consigo. Bom, deixa eu ver meu inventário aqui, cara. Como que eu posso dropar esse aí? O que eu faço com isso? Jogar fora. Vou botar no baú. Tchau. 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 Tchau.